Olha, eu vou mostrar agora para você, eu vou já virar a câmera aqui, e talvez você entenda o porquê que aqui é tão atraente, porquê que essa região atrai tantas pessoas para fazer caminhar, olha, aqui você já vê, essa parte, essa parte natural atrai muitas pessoas, há muitos anos, como eu digo, e eu vou virar aqui a imagem, e você vai poder entender, você vai ter noção, porquê que aqui é tão atraente, olha, você está vendo essa beleza? Imagens como essa, atraem muitas pessoas, olha, olha que imagem bonita, aqui é a parte elevada que eu estava falando, olha que imagem bacana, né, muito linda, e são coisas que nós temos aqui, em Pedra Branca, nós temos na nossa cidade, olha aí rapaz, olha aí, dá um oi aí, pode dizer, pode dizer, olha aí, diga assim, SVTV, diga, SVTV! Aí sim menino, olha, você está vendo, aqui é a alegria do pedra branquense, essa é a alegria do cearense, do nordestino, então olha, que bacana, que bacana, vamos mais à frente, nós vamos fazer meio que um trajeto, para entender, no Facebook, pesquisa lá, SVTV, SVTV, viu? Olha, aí você, você entende aqui, o porquê que é tão atrativo, mais que isso, quero que você entenda, mais, quero que você conheça mais uma beleza que nós temos, que Pedra Branca possui, que Pedra Branca possui como território, e que nós, população, possuímos também, isso aqui é nosso, isso aqui é meu, é seu, nós podemos usufruir todos os dias.